Vamos falar agora de um casal... Ex-casal. Esse casal é Explosation. Shakira e Piquet. Shakira, voltaram? Não. Não? De jeito nenhum. Não tem? Agora tem que resolver a guarda dos filhos. Não tem? Ih, sério? É, o bicho tá pegando. Vamos discutir a guarda dos filhos agora. Pois é. E não tem volta. Não tem não, isso vai dar muito pano pra manga, viu gente? A Shakira quer levar os dois filhos pra morar com ela na América. Já o Piquet quer que os filhos continuem na Espanha, onde eles nasceram e foram criados. Olha, a solução do impasse pode estar numa proposta do time atual do David Beckham. Segundo a imprensa internacional, o Piquet estaria disposto a jogar no Inter Miami. Se o jogador fechar com o time norte-americano, vai ficar mais perto dos filhos e aí o problema estaria resolvido, viu Cadeng? O encontro pra discutir a guarda deve acontecer no dia 4 de agosto lá nos Estados Unidos. E tem mais, viu? Os torcedores do Real Madrid usaram a separação pra desestabilizar o Piquet no jogo contra o Barcelona que aconteceu em Las Vegas, nesse final de semana, viu? Toda vez que o Piquet tocava na bola, os torcedores gritavam o nome da Shakira. Tem um videozinho aí? Vê se tá no ponto. Aí ficou ruim, hein? O que você acha, Cadeng? Ó, vou ver, vou ver, olha lá! Ó! Shakira! Shakira! Que chato, né? Nossa, foi um jogão de bola, foi um jogão de bola no final de semana. Barcelona e Real Madrid, hein? Será que ele sentiu? Será que ele sentiu a pressão? Ah, com certeza, olha como ele tá. Cabisbaixo... Os maiores clássicos do futebol mundial, olha, ele tá concentrado, mas o clima tá complicado. Tá pesado. Mas assim, ele até pela idade, pelo futebol, ele começou no banco nesse jogo. Eu acho que o Piquet vai acabar nos Estados Unidos, viu? É, vai aceitar a proposta. Ele tá mais velho, já conseguiu tudo na carreira do futebol, né? Jogando pelo Barcelona. Vai tentar tranquilizar aí nesse momento, sair fora do... Eu acho que os dois tem que pensar nos filhos, né, gente? Ó, preparação, por favor, tem que pensar nos filhos, hein? Melhor pros filhos e pronto, acabou. É isso, né? Resolvam aí, pai e mãe, é isso que tem que ficar perto dos filhos e é isso. Beleza?